o nanado já está se ajeitando, joguemos as coisas lá de cima, veio tudo igual um paraquedas e descemos o matinho ali, atravessemos e chegamos aqui no ponto de pesca, aguinha parada, temos aqui no Rio Fortuna, o Nanado está se ajeitando e eu já vou me ajeitar também e eu antes minha gente de colocar o anzonago, o Nanado já vai colocar, quero agradecer a cada um de vocês que está aqui no JBR Pescarias, olha tudo suado, tudo molhado minha gente vocês que estão chegando aí sejam bem vindos, aquele abraço, levei uma molha pessoal, levei uma molha para arrancar a minhoca né Nanado e você que está chegando aí seja bem vindo como eu disse, você que é novo aí se inscreva no canal para dar aquela força para nós é isso aí, e que Deus abençoe, bem assim né Nanado, Deus abençoe grandemente a vida de todos tem que jogar o anzonago na água para nós ver como é que vai ficar né Pessoa é, um abraço para todo mundo né Nanado é isso aí Pessoa eu já vou jogar na boca de grandão já vai pescar aí, eu vou pescar aqui o que que eu vou fazer essa chata de minhoca tem um piávit né Bola tem um piávit né tem Daquela latinha lá, né? Trouxe também, hein? Olha o bigode, olha! Ih, foi, né? Vamos botar no balde? Olha, minha gente! Daquela latinha disse, foi, eu corri, olha! Está na mão! A guinha está mandando para ele, né? Mas cadê o balde? Eu acho que não trouxe balde, né? Tem que botar no teu balde, então. Tá, eu vou tirar. Olha! Olha! Está da boa, hein? Hã? Será que é o outro? Atraíra! 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 Atraíra, rapaz! Badejão, cara! Olha! Ô, galera! O negócio está fervendo aqui hoje! Ah! Olha, eu não tenho baldinho igual o nanado tem, minha gente, ó! Baldinho com furo, ó! Olha aí, ó! Não dá nada! Nem sei trabalhar direito, ó! Olha aí, ó! Show! Show! Show da bonita isso, hein? Outra coisa está aqui, ó! Os burros aí dá o fim do outro, né? É, dá ali! Um badejinho, minha gente! Naná é de cima e carrega, mas não leva! Esse aqui é um badejinho, mas esse aqui nós vamos soltar! Olha lá, nanado! Pequeno, vamos soltar, né? E vai crescendo! Jogou, nanado! Ai, nanado! Hã? Ela é grande, cara! Olha aí, gente! Que longeira! Ganhou? Ah, mas era grande, cara! É, eu deixei puxar bem difícil, né? Sim! Nossa! Esse é grande, mano! É uma tábua, galera! Olha aí o tamanho desse cará, galera! Meu amigo nanado foi lá para baixo! Eu disse, nanado, fica aqui comigo! Eu disse, naná, vou tentar lá embaixo, minha gente! Olha aí o tamanho dessa tábua de cará! Essa aqui sim é uma tábua! Uma prancha que nem diz o nanado! Mas ele só foi fazer um teste lá embaixo, minha gente! Olha aí, não dá de fechar com a mão, ó! Um cheba, né? Isso é um cheba, galera! Nanado tem um baldinho com o esqueminha aqui, ó! Vou botar aí dentro! Oh, nanado! Opa! Parece que agora peguei, minha gente! Uh! Peguei mesmo! Oh! Será o que que é, né? Uhum! Vamos ver aí o que nós vamos trazer aí! Ah, um bigodinho! Um bigodinho! A chuvinha começou a cair e o bigodinho apareceu, minha gente! Oh! Esse aqui é o famoso mundial da pedra, galera! E vai pro balde, né? E vai pro balde! Aí, ó! E a chuva não para, minha gente! E eu já botei a capinha de cima, galera! A capinha de cima tá... Me ensino a olhar, né? Eu não sei... Não sei, né? E aí... E aí... Um bigodinho, né? Esse aqui é o famoso Jundiá da Pedra, galera. O que aconteceu? Esse pequeno Jundiá aí, ó, levou debaixo da pedra. Eu, como não tenho experiência na pescaria de milinete, quebrei. Mas o Jundiá tá aí, ó. E é um gruto do Jundiá, galera. É um Jundiázinho. E esse Jundiázinho não vai dar pra crescer. E o Milinete tá aí pra nós consertar e pescar de novo. Então, minha gente, noite. Hoje terminei a minha pescaria à noite. Quer dizer, eu não. O Manado tá aí pra cima ou pra baixo. Não sei mais onde é que ele tá, mas já vamos encontrar ele já, já também, minha gente. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tá com nós aí no JBR Pescarias. Cada um que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Aquele abraço. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Somos agradecidos a Deus primeiramente por este canal. E depois pela vida de cada um de vocês que fazem parte dessa história aí do JBR Pescarias. Aí do sul de Santa Catarina, Orleães. Hoje terminando a pescaria de noite. E terminei com chuva e um peixe no balde também. Hoje esqueci o meu balde. Quer dizer, esqueci não. Deixei ele em casa hoje. Hoje eu não esqueci. Deixei ele em casa porque ele tava ocupado lá com um negócio lá. Mas peguei o balde do Nanado aí. E eu vou mostrar o peixe que tá aqui dentro. E nós vamos ver se o Nanado pegou o peixe também. Puta, que é noite mesmo. Tá tudo ligado aí onde tem lâmpada já. O balde do Nanado tá aqui. Vamos ver o que que tem dentro aí. Mas esse peixe aqui fui eu que peguei, minha gente. Soltei. Oh, o tamanho dessa tava, galera. Oh, a pescaria deu boa. Deu um frito, minha gente. Olha aí. Bigode, badejo e um. Baita de um tava, galera. E vamos ver o que que o Nanado pegou lá pra juntar no frito. Uh. Olha quem que vem aí, minha gente. Nossa, tá de capa de chuva e tudo, cara. E o peixe? Chuvarada, né, cara? E o peixe? E os dois ali. Então vamos lá ver. Vamos lá ver lá. Bota aí no chão. Bota aí no chão. Vamos lá ver lá na frente. Olha aí. Aqui. O homem tá com capa de chuva. Acho que é a primeira vez que nós fizemos terminando uma pescaria de noite, né, Lanado? Uhum. Uhum. Não pegou nada. Peguei. Peguei tava aí, ó. Vamos ver ali. Vamos ver ali o que eu peguei. Aí, ó. Aqui, ó. Seu baldinho tá aí, ó. Daí tu já bota tudo junto e leva tudo. Tirou a tampa ali pra tu ver. Tira, tira. O que? Tira. Não pegou nada. Não pegou nada o que, rapaz? Não pegou nada. Olha aí que tá. Que tá, meu vice? Vamos ver o teu. Eu peguei esse aqui. Todo. Raminho aqui. Peguei. Uhum. Esse caralho. Uhum. Essa outra ilha. Uhum. Nanado pegou mais do que eu, minha gente. Essa outra ilha. Nossa. Uhum. E mais esse jundiar. Nossa. Pegou tudo isso aí. E deu. Então fechou o frito. Hum? Fui. Fui. Nanado foi. Uhum. 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 Tchau. Tchau.